Deixa amor, deixa que eu estou fumando, deixa ela destruir a loja, não tem problema, depois seu pai paga Agora vai destruir a brincadeira do menino Não tem problema, não tem problema, não tem problema Não tem problema, não tem problema, não tem problema Não atrapalha não Esses lugares também não é lugar de brincar seriamente não, porque eu tenho um monte de criança Eloãn Obrigado.